Olá, vamos conversar sobre o Miss Universo. Como todo mundo já deve estar sabendo, o concurso vai ser na Tailândia. Vai ser na manhã do dia 17 de dezembro e aqui no Ocidente será 16 da noite, 10, 11 horas da noite. Vamos ver a decisão deles em relação ao horário. Até o momento já tem 68 candidatas confirmadas, né? Talvez um pouquinho mais, alguns países aí a gente ainda não sabe quem vai, se vai a segunda colocada, a França, a Rússia, a Polônia, né? A Bélgica também, a Áustria já disse que a menina não vai, então, mas faltam ainda umas 30, em torno de 30 a serem eleitas, então eu acho meio perigoso, assim, foto e vídeo nem sempre condiz com a realidade, né? Eu já tive grandes surpresas, como em 99 eu saí daqui, crente que Botsuana ganhava e a Austrália ficaria em segundo, quando eu chego lá, a australiana não era tudo aquilo que mostrava na foto. Compensação a francesa, que não me impressionou pelas fotos, quando eu cheguei lá era maravilhosa. Tanto que eu fiquei querendo França em primeiro e Botsuana em segundo, né? E a francesa acabou não se classificando, Botsuana venceu e hoje em dia a francesa é uma atriz famosa lá no país dela. Eu lembro também outro detalhe interessante, em 94, na eleição do Miss Brasil, lá no SCA, lá no Rio de Janeiro, nos ensaios, eu não fiz uma foto da Miss São Paulo. Eu achava que a Miss São Paulo não chegaria a canto nenhum, ela escondeu o jogo, ela ia de cara lavada, ia sempre com o macacão, bem fogadão, assim você não via os predicados. Mas na noite final, quando São Paulo apareceu, eu não acreditei. Eu disse, gente, essa mulher não estava aqui nos ensaios, ganhou de ponta a ponta. Então tem muitas surpresas assim, né? Devo dizer também que eu pretendo ir para a Tailândia, estou me programando, fiz levantamento, passagem aérea, hotel, os meus amigos que irão de outros países para a gente se encontrar lá. Quero ir a Phuket, né? As pessoas aqui na Bahia falam, vai ser, tá maluco, se tiver um mar em moto, mas vai ter um mar em moto justamente no dia que eu vou estar lá, não é possível, né? Se for, eu vou para o céu. Mas voltando aqui a falar sobre isso, olha só, eu fiz a minha lista, né? Tá aqui, tchan, tchan, tchan. Por enquanto eu botei que algumas podem se classificar, né? Não estão ainda no meu hall das favoritas. Angola, Aruba, Holanda, né? Com o seu antepassado brasileiro. A Jamaica, gostei, eu quero ver mais fotos da menina da Jamaica para fazer um juízo final. A menina da Zâmbia, ela é muito bonita. Saiu uma notícia aí meio estranha esses dias e a coordenação já negou. Vamos esclarecer, né? Para dar uma versão final. Mas nesse concurso tem três candidatas que eu pessoalmente não gosto, mas elas podem ser grandes zebras, né? Claro, a menina dos Estados Unidos. Eternamente a Miss Estados Unidos pode ser uma grande zebra. Tem candidata belíssima dos Estados Unidos que não vai muito longe, como a Courtney Gibbs, que era a Miss Universo de 88, né? Tem outras que não são tão lindas e ganham, como Olivia Coupo. Até hoje eu não entendo como Olivia Coupo ganhou. Olivia não era para ser nem Miss da minha cidade, quanto mais Miss Universo. Me perdoe quem gosta de Olivia Coupo, né? A Miss Espanha também eu não gosto, mas eu acho que pelo apelo de ser a primeira candidata transexual, né? Possa ser que ela faça sucesso no Miss Universo. Eu até comparei a questão da Juliana Borges de 2001. Juliana surgiu como aquela moça das 19 plásticas, que esse assunto foi tão batido na imprensa, que quando ela chegou em Porto Rico, já não despertou tanta atenção. Despertou no primeiro momento. Mas quando eu cheguei lá, dez dias antes do concurso, ninguém mais nem falava dela. Porque tanto que na noite final o concurso de Miss Universo mostrou os fatos interessantes, o traje típico da Miss Israel, os fatos polêmicos, né? A menina da França, que houve uma brincadeira dela ser transexual. Posso até falar outro dia sobre isso com vocês, foi uma coisa muito engraçada. Tem mais uma outra que eu não me lembro. Mas não mostraram a Miss Brasil, não falaram da Miss Brasil. Então não sei. De beleza, por beleza, eu não gosto da espanhola. Mas pelo fato de ser a primeira trans, ela pode avançar. Não sei. Outra é a candidata da Grã-Bretanha. Também não acho essas belezas todas, mas é a primeira negra a representar a Grã-Bretanha. Ela é do Caríbe, é de Antígua. E, não sei, eu acho que essas candidatas que atraem muita atenção da imprensa podem de repente influenciar o júri e se classificar. Mas por mim, estão fora. Eu não consegui fazer um top 16. Eu fiz um top 18. Olha só. Albânia, Croácia, França, se for a Maiva, Geórgia, Kosovo, Panamá, Malta e Venezuela. Panamá, Venezuela, Brasil, Bolívia, até a menina da África do Sul, né? São as chamadas poca-rontas, porque tem o cabelo muito liso. E eu gosto muito da menina do Panamá. Ela não avançou mais, porque eu só fui colocar 10 no top 10. A menina da Venezuela também é bonita, mas tem o peso da faixa, né? E que peso! Então, por enquanto, eu não acho esse Miss Universo ainda com um nível excepcional. Eu acho que tá bem mediano. Acho que ainda não surgiu aquela pra ser unanimidade. Aquela que todo mundo diz, ó, essa vai estar nas cabeças. Eu acho que tá mais ou menos equilibrado. Daria uma nota 8, entendeu? Pra um nível desse ano. Agora vem o top 10, que é aí que o bicho começa a pegar. Sabe que eu estou gostando muito? A Miss El Salvador. Ela já ganhou aquele concurso, né? De Nuestra Beleça. E eu acho que essa menina pode trazer o El Salvador de volta pra os tops. Acho que não acontece desde 96, né? 95 e 96 classificou... Classificou as duas, né? Em dois anos seguidos. E tem aquela maravilhosa Miss El Salvador de 55, a Maribel Arreta. Já faleceu, infelizmente, que era uma cópia da Marilyn Monroe. E ficou em segundo lugar, né? Por um 3 ela não ganhou, né? Coloquei nas 10. É El Salvador. Canadá. Acho linda essa polonesa que vai representar o Canadá. O Canadá recebendo gente de todo o mundo, né? Sem preconceitos. E a menina... Já teve uma brasileira, né? A de 2009, era de São José dos Campos. Conversava comigo como... Estou conversando aqui com vocês, sem sotaque algum. A menina de Guam. Linda. Achei linda a menina de Guam. Achei que ela me lembra a Pia. A Pia é uma versão melhor da Pia. Imagina se Guam acabar com a coroa de Miss Universo. Outra que me surpreendeu positivamente é a menina do Chile. Linda, linda a chilena. Espero que, pessoalmente, ela seja tão linda como está nas fotografias e no vídeo. A candidata do Brasil. É outra pouca ronda, né? Eu acho que Mayra pode fazer um trabalho legal. A única coisa, assim, que a gente começa a se preocupar é porque o Brasil já vem sendo classificado há 7 anos. E aí, quanto mais classifica, mais vai ficar difícil. Vai ficando difícil, né? A Venezuela já classificou 20 anos seguidos, 22, se não me engano. E vamos ver se a gente também emplaca essa marca, né? De se classificar há 20, 30 anos seguidos. Mas a Mayra está bem. A gente percebe o esforço dela, a força de vontade. E vamos para as cabeças, né? O Brasil já está merecendo um top 5 já há alguns anos. Miss África do Sul. Linda. Eu chamo ela de Tamarinda Verde. A Tamarinda Verde da África do Sul não me surpreenderá se for um back-to-back, né? Se a Demi coroar a Tamarinda. Eu acho ela linda, 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 linda. A menina das Filipinas. A Catriona era a minha favorita desde aquele Miss Mundo lá, que ela só ficou no top 5, que ganhou a Porto Riquenha, né? E eu acho a Catriona maravilhosa. E pode estar nos primeiros lugares ou até ganhar o Miss Universo também. Uma que muita gente não está falando. Mas eu gostei dessa menina desde quando eu fui eleita. A Miss Peru. A Romina Lozano. Inclusive lá em Las Vegas eu falei para a Jéssica Newton, né? Que é a diretora nacional do Peru, que foi Miss Peru em 87, foi top 10 no Miss Universo. E aí Jéssica ficou tão feliz e chamou alguém e disse Olha, o rapaz do Brasil gosta da Miss Peru, da Romina. Acho que Romina também, acho que ela tem carisma. Ela me encanta. Eu gosto muito dessa menina. A garota da Armênia vai estrear. É uma beleza exótica. Ela é muito interessante. Eu acho que ela pode surpreender. E uma também que eu estou amando. A Miss Vietnã. Linda. Aquele cabelinho curto. Ela pisa bem. Eu acho que ela precisa só de pequenos ajustes. E não me surpreenderá se o Vietnã ganhar esse Miss Universo, né? Vai ser fantástico. Já pensou? Depois de toda aquela guerra. Depois de anos inimigo dos Estados Unidos. O Vietnã. O Vietnã levou o concurso para lá em 2008. Uma coisa assim que eu achava inacreditável. É o mundo mudando graças a Deus que tudo muda. E se a Miss Vietnã, pelo que eu vi nas fotos, nos vídeos, vencer, eu vou ficar feliz. Aliás, qualquer uma dessas 10 do top 10 que eu coloquei, eu vou ficar feliz. Vietnã, Armênia, Peru, Filipinas, África do Sul, Brasil, Chile, Guam, Canadá e El Salvador. Um grande abraço para vocês. E olho no Miss América esse final de semana. Um beijo e continuem visitando Miss News. www.missnews.com.br Grande abraço.